Lucas 13,6, quem achou diga amém, meus irmãos e minhas irmãs, assim está escrito na palavra do nosso Deus E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e fui procurar nela fruto, não achando E disse ao vinhateiro, eis que há três anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta fora Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente, e respondendo ele disse-lhe, senhor, deixa ainda este ano Até que eu a escave e a adube, se der fruto, deixa, se não der, manda cortar fora, porque a paciência tem limite também Glória a Deus, pode tomar teu assento, que Deus lhe abençoe Estamos servindo a um Deus que ama histórias A um Deus que ama construir, participar, fazer menção de histórias E ainda diz ao seu povo, conte histórias Lembra o que vocês passaram por dentro de deserto? Por esses 40 anos, Deuteronômio 8,2 Para saber quem os trouxe até a porta da terra prometida Então estamos diante de um Deus que ama histórias E a priori, quando nós olhamos para tudo que Deus toca dentro da Bíblia Toda a história é alterada, é mudada Tudo que recebe a imposição das mãos de Deus O poder de Deus, da autoridade de Deus Nunca mais permanece a mesma coisa Eu digo isto porque, diante da maior nação dentro da Bíblia, a de Israel Que possui promessas tão lindas da parte de Deus Nós podemos perceber que esta tão linda história desta nação Esta tão linda legalidade dentro da terra Começou com uma promessa a um homem Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te disser E eu te farei uma grande nação, te abençoarei Abençoarei os que te abençoarem Estarei contigo dentro desse mistério, rapaz Os irmãos sabem que esta promessa feita a Abraão Passa para Isaac Passa para Jacó De Jacó passa para José e seus irmãos Eles entram para dentro da terra do Egito Dentro do Egito cumpre-se esta palavra Eles se tornam uma nação E Deus levanta Moisés para arrancá-los de dentro do Egito Traduzindo-se a um tempo determinado dentro daquela terra Um tempo de crescimento, de guarda E após essa finalização, Deus os arranca Coloca eles para dentro do deserto Quarenta anos Moisés andando com eles dentro do deserto Até chegar na porta da terra prometida Insere eles dentro da terra pelas mãos de Josué Se levantam os juízes Depois dos juízes se levantam os reis E você lembra muito bem que Após Esbosete se levanta Saúl Depois de Saúl se levanta Davi Depois de Davi se levanta Salomão Salomão desfia o seu coração de Deus A nação se parte em dois Uma parte da nação vai ser escrava na Síria Outra parte da nação vai ser escravizada na Babilônia Tanto tempo dentro da Babilônia Para novamente Deus levantar profetas E traduzir que aquela terra não era a terra final daquele povo Trazê-los de volta a sua terra de origem Restaurar o tempo Restaurar as muralhas Restaurar as cidades Um povo que começa a prosperar novamente Quatrocentos anos de silêncio Jesus pisa na terra Sobe o calvário Paga o salário dos pecados de todos que estão na terra E a história não acaba aí Pois após Jesus se assunta aos céus Este povo que estava na mão dos romanos a esta época Continua a sua história como nós vemos até hoje Por lá passaram mamelucos Por lá passaram cruzados Por lá passou o império otomano Por lá passaram os árabes muçulmanos Por lá passaram o império britânico E Jesus havia dito que após certo tempo Eles deixariam de possuir aquela terra E voltaria a uma restauração dentro da sua terra original Enquanto todos esses povos estavam dentro da terra Israel não possuía um pedaço de terra para chamar de lar E pela Bíblia entendemos Que se cumpre a palavra em que eles estavam espalhados pelas nações Mas em um ano chamado de 1947 a 48 Em uma reunião extraordinária das organizações das Nações Unidas É decidido entre as nações Que se restaure a terra aquele povo Após centenas e milênios de anos A qual Jesus havia falado desde 12 mil anos atrás Cumpriu-se há menos de 100 anos uma restauração dentro da palavra Este povo está nesta terra E não pensem que a história acaba aqui Porque a Bíblia é bem clara em dizer Que nós como igreja Ouviremos o som da última trombeta Sim Porque nós também temos a nossa própria história Mas este povo também vai Passar por alguns momentos extraordinários Até reconhecer Jesus como Messias e seu Salvador E estarão nesta terra juntamente com Deus Então vocês percebam que Eu gastei exatamente dois minutos Para mostrar a vocês uma história que tem passado Uma história que tem presente 2023 Uma história que tem futuro Porque não termina aqui E é nisto que Deus opera Deus não opera somente no presente E nós como seres humanos Somos limitadamente E inclinadamente Pastor Paulo A pensar que Deus se limita ao nosso momento A nossa condição presente Há quem diga que Meu Deus Eu não tenho condições De cumprir aquilo que o Senhor tem colocado Nas minhas mãos Olha quem eu sou Olha como eu falo Olha onde eu moro Há quem diga que coloque a culpa no seu passado Olha de onde eu vim Olha o que eu fiz Há quem coloque a culpa no seu futuro Para onde eu vou O que eu faço Para onde irei Mas eu estou falando acerca de um Deus Que não está preso no teu presente Não está preso no teu passado E não está preso no seu futuro Vocês homens Não podem voltar no tempo Quem é o poderoso aqui Que tem uma máquina do tempo Para voltar no passado E alterar ele Quem me dera Jesus Voltar no meu passado E acertar tantas escolhas Que eu errei Mas em última análise Vejo que Se não tivesse errado Talvez não tivesse aprendido Então não se pode Cancelar dias maus E talvez as escolhas erradas Que fizemos Porque foram elas Que te colocaram sentados Aqui dentro desta noite Na presença de Deus Eu acabei de dizer isso Para mostrar a vocês Que Uma história não é formada Apenas de dias bons E escolhas certas Uma história também é formada Por dias maus E escolhas erradas Então não há glorificação Apenas nos dias bons Uma boa história também É formada de dias ruins Dia que você está Para baixo Triste Cabisbaixo Dia que tu quer chutar O pau da barraca E quem Que foi Que te disse Que o teu Deus Se limitou Ao teu dia ruim Ao teu dia mal Meu Deus Se Deus dependesse Do teu dia mal Que era o teu presente Para estar contigo Você não estaria aqui hoje Eu lembro muito bem De uma história Eu estou falando isso Com muita calma Dentro da Bíblia Em Jeremias capítulo 18 Eu volto aqui agora E o vaso que se quebrou Na mão do oleiro Ah, o oleiro Poderia jogar esse vaso Na lata de lixo Cantor E falar Pastor Genival Pensa que a olaria Deixou de ser olaria Porque tu quebrou Ainda sou oleiro Minha olaria Ainda é olaria Eu vou te jogar no lixo E botar outro No seu lugar Mas ele não faz isso Sendo o oleiro Que é Tendo a olaria Que trem Olha para um vaso Quebrado E diz Não vou abrir mão De você Vai entender isso Eu não sei porquê E não me peço explicação Mas Deus decidiu Não abrir mão De cada um de vocês Quer saber o porquê? Chega no céu E pergunta para ele Porquê que ele olhou Para alguém como você Homem de Deus E te escolheu Será que foi por causa Da tua beleza? Será que foi por causa Da sua ousadia? Da sua condição financeira Monetária? Ah, já sei É porque tu é santo Não é porque tu ora muito Nossa, que homem santo Engraçado O amor de Deus Não depende da tua santidade Para existir Se tu tivesse em pecado Deus te amaria Do mesmo jeito Só não amaria O pecado Que tu estaria cometendo Deus não depende Do teu dinheiro Para te amar Deus não depende De onde você mora Para te amar Deus não depende Do que você faz Ou deixa de fazer Para te amar O amor dele É incondicional É um amor ágape E não muda Diante das minhas escolhas O que muda É nível de relacionamento Amor não Deus ainda ama Cada um do mesmo jeito Ama quem está aqui dentro E ama quem está Na sarjeta lá fora Entenderam Então vou continuar Se o amor de Deus E a escolha dele Não se retém A sua condição presente Ao seu passado E nem ao seu futuro Eu sei porque Vocês se inclinam Como eu A olhar para o presente E dizer É Deus tem gente melhor Para usar É tem mesmo Tem gente que prega mais Tem gente que canta mais Tem gente que ora mais E está numa melhor condição Que você E mesmo assim Deus não se ateve a isto E talvez eu olhando Para vocês E para Deus Agora eu posso entrar Com vocês dentro De este pensamento Talvez eu entenda O porquê Deus não se atém Ao seu presente Aqui nós entramos em raiz Se isto é uma verdade Universal Dentro deste livro Chamado Bíblia Eu insiro vocês Dentro deste pensamento A cerca da figueira Porque quem está passando Não sou eu no texto Quem está passando É esse a qual Estou pregando a vocês Há 20 minutos Quem está passando Na frente da figueira Dentro da parábola O lavarão É esse que está Sentado no trono de glória É esse que tem Todo poder e toda autoridade Ele está passando Na frente da figueira Ele está dizendo Por que não está dando fruto ainda Três anos Que já passa E não dá fruto Arranca fora Por que ainda Está ocupando espaço Inutilmente Na minha vinha No meu terreno Aí eu queria abordar Algumas coisas Com vocês aqui dentro Eu já ouvi Alguns estudiosos Meus professores De teologia mesmo Abordarem que talvez O tempo fosse da figueira Era tempo dela produzir E não estava produzindo Outros abordam Que não era o tempo dela E Deus procura Fora de tempo Que Deus é esse Que procura em tempo E fora de tempo É entender aqui Que as suas figueiras Produzam aquilo Que estão fora de tempo Para produzir Que Deus é esse Que desce na terra Em um momento Surpresa Qual é a desculpa Que você daria Diante dele Não é o meu tempo Não é a minha hora Quem me der Eu não tivesse cansado Não é meu momento Deus olha na tua cara E qual é a mais Qual a mais desculpa Você vai dar para mim Diria ele A figueira oraria Para Deus e diria assim O momento não é meu Talvez não haja chuva O sol está me consumindo O terreno Não é propício A produção A culpa não é minha A culpa é do terreno Que eu estou plantada A culpa é do nutriente Que não chega em mim A culpa é do sol Que está me castigando A culpa é da minha estrutura Que não está preparada Ele meteria esse dedão No nosso nariz Figueiras E diria assim Ah tua desculpa é esta Tu está plantado Sozinho nesse terreno Tu está na vinha Tu não entendeu Que ele planta Uma figueira Estrategicamente Em uma vinha Para que a vinha Guarde a sua figueira Quando predadores Que andam em derredor Querem se achegar Na figueira Antes chegam na vinha Se apossam da vinha Se alimentam da vinha Se satisfazem da vinha E vão embora Então não é periculosidade Que está impedindo A figueira De produzir Entenderam É o sol Que me castiga O sol Que te castiga Também está Castigando a vinha E ele não reclamou Da vinha Então a vinha Está produzindo É a chuva Que não chega A chuva Que não chega aí Também não chega Para a vinha E ele não reclamou Da vinha A minha estrutura Que não é boa Quem tem estrutura maior Uma figueira Ou uma vinha Que precisa se pendurar Para crescer A culpa não é Da tua estrutura O terreno Que não é propício Porque onde eu estou plantado Não me dão oportunidade Não me enxergam Não me colocam de frente Não me alimentam Do jeito que tem Que me alimentar Não me dão nutriente Do jeito que tem Que me dar Ele olha na tua cara E diz é A vinha está No mesmo terreno Menor que tu Está produzindo Como é que quem é Menor que tu Está fazendo mais Que você que é grandão Estou sentindo Jesus aqui Eu vou começar A entrar Irmãos Me permitam Usar a expressão Da verdade Do evangelho Não coloque culpa No seu tamanho Porque Deus Nunca olhou Para a carteirinha Posição Deus nunca olhou Para cá Para poder Usar alguém Quando ele Libera um são Na cabeça de alguém Libera porque já Determinou no céu Que quer usar Esta pessoa Ah é Porque não me deram Carteirinha Tem gente sem carteirinha Nenhuma Pregando Cantando Evangelizando Ganhando alma Ajudando o próximo Eu estou sentindo Jesus aqui Meu terno Meu terno Não fala Meu terno E gravata Não prega Minha cadeira Não ganha alma Para Jesus Minha carteirinha Não vai me colocar Dentro do céu Em nome de Jesus Carteirinha Por carteirinha Só carteirinha É muito tempo Na presença Pois é Por misericórdia E graça Eu tenho pregado O evangelho Com essa Vaza pelo Brasil Pelo mundo Não mereço É Jesus Talvez você me olhe Pregando para vocês Aqui hoje Eu sou nascido De Ana Clara Crescido lá dentro Quando Jesus falou Prego desde os oito anos Quando Jesus falou assim Larga tudo Vem só pregar Eu falei Isso é loucura Vou nada Deus fez assim Quero ver o que vai fazer agora Prega Quantas vezes Dentro de casa Só tinha um tomate Com sal para comer Dando glória na igreja Quantas vezes Recebemos ajuda De irmãos Certa vez Lá em casa A minha varoa Fazendo comida O gás acabou E eu não tinha dinheiro Para comprar Porque irmãos Se os irmãos Soubessem como está O cenário gospel Por aí De pessoas Que se corrompem Por causa do dinheiro Seria tão fácil Mas eu não posso Ir pelejando com Jesus O gás acabou E eu falei O que eu faço agora Vou entrar agora Em raízes Vem aquela varia Tu não pregou Profetiza Profetiza Isso aí é agora Que eu quero ver Aí eu levantei a mão E disse assim Anjo do Senhor Coloque gás Nesse bujão Cheio de fé Disse para ela Liga que vai ter fogo Veio fogo Claro que não Eu olhei para ela Disse assim Minha fé está pouca Estou orando pouco Vamos com meu pão Dormido aí Vamos dormir Amanhã de manhã Cedo eu vou pregar Se me abençoarem A gente compra Se não Vou lá pedir socorro Na igreja de novo Mas eu não quero Porque Deus falou Que ia sustentar E se eu gritar Vão falar Cadê o Deus Que diz que te chamou Não entendem Muitas vezes Vamos dormir Duas da madrugada Escutei barulho De gente andando na laje E eu pensando Que era o meu vizinho Mas eu falei Duas da madrugada Esse rapaz Pulando na minha laje Para pegar a manga É mais da laje Desceu para a varanha E da varanha Entrou na cozinha Fui eu na cozinha Duas da madrugada Não vi ninguém E eu disse Comigo mesmo É tanta prova Que eu estou ouvindo coisa Eu vou dormir Que é melhor Deitei no meu leite Fui dormir De manhã Cedo deixei a vaza Descansando em casa Levantei em jejum Fui direto para a igreja Estou eu sentado no campo A glória Entupindo a casa Igual está entupindo aqui Povo rodando Pulando E eu comigo mesmo Naqueles dias de ira Porque ira não é pecado Ódio é Ira não Iraivos Mas não pequenos Falando comigo mesmo É vou pregar a vitória Ninguém sabe O que eu estou vivendo Vou dizer que Deus provei Ninguém sabe O que eu estou passando Vem um vaso Marchando lá da porta Assim E ela vinha de olho fechado E a glória pegando Todo mundo na igreja Engraçado Que ela de olho fechado Não batia em ninguém Enfim De olho fechado Pastor Genival Subiu o altar Aquele varão Que estava tomando ela Parou na minha frente A voz dela aumentou E pensa que depois Eu fui conversar com essa irmã Eu disse Era essa mesmo Estava profetizando Uma voz tão mansa Aparecia uma voz potente De trombeta A voz aumentou De tal jeito Que a igreja silenciou Porque falou É Deus quem vai falar Na boca dela Silencia Aquele varão Através dela Botou a mão no meu ombro E disse Homem Já ligou teu fogão Hoje está reclamando Por quê? Porquanto eu Ouvi tua profecia E se eu disse Que eu sou Deus Que provê Eu sou Deus De vitória Duas da madrugada O meu anjo Pisou na tua casa E botou gás No teu bujão Cheguei em casa Correndo o varão Olhando para o varão Liga esse mistério aí Ela mais comprou Novo ou não Jesus falou que botou Ela ligou O fogo veio Ainda durou cinco meses Com o bujão vazio Lá dentro de casa Está ela ali Pergunta para ela Só acabou Quando eu encostei Outro bujão Do lado daquele vazio lá Quando eu encostei Outro bujão Aquele apagou Aí eu bobo o varão Fui falar Jesus Enche o bujão Ele não Agora tu pode Vai ficar Busando aquilo Que eu te dou Rapaz Glória a Deus Eu estou falando isso A vocês Meus irmãos Com todo carinho E calma Sem acelerar Nem correr Nem gritar Para que vocês Entendam o tamanho Do Deus Ao qual vocês servem Eu falei isso Até este momento Para que vocês saibam Que se a figueira Está sendo comparada A alguém Que precisa se estabelecer Dentro daquele terreno Que possui A sua fixação Dentro de um ambiente Propício A sua produção Obrigado profeta E ela não produz Há algum problema Com ela Qual problema Nós olhamos para a figueira E percebemos Dentro do texto Que não é um problema Aparente Não é algo Que alguém bate o olho E identifica O viticultor Vinhateiro Que tem aqui O simbolismo Do próprio Jesus Grandão Da Galileia Entra na frente Do dono E diz Não corta ainda não Aqui nós estamos Vendo o tempo Representativo Na palavra Da lei E da graça Da lei É o dono Dizendo Corta Porque não produziu Da graça É Jesus Entrando Entre o dono E a figueira Dizendo Dá mais uma chance Mas se não der Graça É graça Mas a minha paciência Também tem limite Não abuse da graça Se não der fruto Corta fora Porque tu és O que matou ontem Tu és O que mata hoje E pode continuar Matando Se abusarem Da graça Que tu está Dispersando Na terra Ou tu acha Que a mão de Deus Mudou Mas desça aqui Para outro dia Ou para onde Jesus está mandando O viticultor O vinhateiro Olha para o dono E fala Tem um problema Com esta figueira Qual o problema Da figueira Vou cavar Irmão Não se cava vento No se cavar Que eu saiba Se cava terra Se cava terra O que há Embaixo da terra Que sustenta Uma figueira Raiz Identificamos o problema O problema nunca foi folhagem O problema nunca foi tronco Caulo e galho Porque isso são partes visíveis Da figueira Você me vê aqui Hoje de terno Bíblia na mão Toalhinha Você vê as irmãs de saia Vestido Isso são folhagens São aparências O que sustenta A figueira Não é folha Não é tronco De fato Não é galho Isso são coisas Vistas Mas não é folha Que sustenta a figueira No lugar Existe algo Oculto Embaixo da terra Que está sustentando A figueira No visível Então tu vê Alguém aqui de pé Hoje Mas não está de pé Porque é bonita Está arrumada Tem o melhor Ternal Tem algo invisível Sustentando esta figueira Aí do teu lado Ou tu acha Que está de pé Porque se veste bem Um são na época De roupa Um são na época De aparência Se ele cava Para identificar O problema E desvoar do barco Identificamos Que o problema Está na raiz Da figueira Pensem comigo Algo muito claro Muito simples Mas muito profundo Se identificamos Que o problema Está na raiz Da figueira Pode haver Três problemas Para ela Não crescer Aprofundar Ou frutificar Através das suas raízes Primeiro Não teve tempo Para crescer raiz Já cai por terra Porque o dono Está dizendo Que deu três anos De chance Segundo Talvez não tenha Tido nutriente O suficiente Já cai por terra Porque a vinha Está frutificando No mesmo nutriente Terceiro Talvez haja faltado Força de vontade Nessa figueira Para enfiar raiz Para baixo da terra E puxar mais nutrientes Para frutificar Na parte de cima Chegamos Aonde queríamos Isto vai contra A natureza De uma planta Nenhuma planta Tem sentimento Para decidir Se quer Ou se não quer Quando o dono planta Ela vai produzir De acordo Com aquilo Que lhe é dado Se você plantar Uma semente No teu quintal Aduba Bota água Vê se não cresce Deixa de botar água De adubar Vamos ver O que acontece Ela produz De acordo Com aquilo Que recebe Então estamos Olhando para uma figueira Que está indo Contra a própria natureza Porque tem tudo Do bom Do melhor Mas não está produzindo Meu Deus do céu Meu Jesus amado O dono está Impulsionando A produção E ela não Produzindo Contra a própria Concepção natural Que foi criada Para produzir O dono Olha para ela E pede a paciência Figueira brava Figueira difícil O vinheteiro Identifica Que o problema Está na raiz Identificando Que talvez Haja força De vontade Vai adubar Mais uma vez Para ver Se recebe Nutriente Suficiente Ah Jesus Para que Tu mandou Falar isso Aqui Identificamos Como se faz Raízes crescerem Dentro do texto Foi adubar Se eu estou Falando a vocês Que o que sustenta No visível São coisas invisíveis Se eu estou Dizendo a vocês Que ambiente Não tem poder Para corromper E que fique claro Por exemplo Estou dentro do tempo Que me foi proposto Que fique claro Por exemplo A cerca de Jesus E Adão Adão cai no jardim E Jesus Fica de pé no deserto Adão perde o reinado No jardim No paraíso Coisa bonita Cuidado por Deus E Jesus A ausência de recurso De água De alimento Está firme Você dê não Não é deserto Que me muda Não Quem é É e ponto Final Tanto fora Quanto dentro Do deserto Não precisa de coisa Boa para ser Quem eu sou Não Eu sou fora E sou dentro Do ambiente Jesus Se isto é uma Verdade Irmãos Eu estou falando De raízes Porque a Bíblia Identifica em vocês Raízes de uma Maneira diferente Olha para alguém Que está do teu lado Que tu não vai ver Ninguém com folha Ninguém com tronco Ninguém é árvore Mas como é que a Bíblia Identifica raízes em vocês Ai Jesus Raízes é aquilo Que conecta Árvore na terra É aquilo que sustenta Árvore no terreno Lembra de um dia Moisés passando Em frente a um local Ele olhou para dentro E viu uma sarça Ar dentro E uma voz Que dizia Rapaz Quer viver Esse mistério Não Mas já que tu entrou Tira a sandália Do teu pé Porque o lugar Que você está É o que? Alguém vai pegar Lá no meio Quer ver? Se raiz é algo Que me conecta E me estabiliza Na terra Não é só estar na terra Se tem algo Entre mim E a terra Sandália Era alguém Que está no ambiente Mas não está conectado No ambiente Eu me pergunto Como pode estar No ambiente Mas não usufruir Do que o ambiente O oferece Como é que pode estar No ambiente Mas não está conectado No ambiente A primeira voz Que chama Não é Deus Lê depois em casa A primeira voz Que chama É Cristo Cristo é quem chama Moisés Cristofania No antigo testamento Vem rapaz Mas o segundo Que chama É Senhor Com letra maiúscula É o próprio Deus Que está sentado No trono de glória Ele aponta o dedo E como que diz Ninguém mandou entrar Agora que aceitou O convite Entrou Vai ser na minha Regra No meu termo Tira a sandália Do pé Aqui dentro Quem manda Sou eu Eu quero te conectar E te estabilizar Nesta terra O que me conecta Na terra É pé Então tá bom É por isso Que ele fala Para Abraão Sai da tua terra Tira o pé daí E sai do meio Da tua parentela É por isso Que ele fala Para Isaac Não vai para onde Eu não te disse É pra ir Fica onde eu mandar Você ficar A terra É por isso Que ele olha Para Jacó E diz Rapaz Tá todo quebrado Tirou o pé De onde não era Para ter tirado Porque tá fugindo Porque teu irmão Talvez queira te matar Eu quero restaurar Isso daí Deus restaura O passado de Jacó Deus restaura O presente de Isaac E Deus abrange O futuro de Abraão Eu vou falar De novo Que só varou lá Entendeu Deus conserta O passado de Jacó Vai se reconciliar Com teu irmão Porque teu pé fugiu Deus estabelece O presente de Isaac Fica na terra Que eu te disser Que eu te abençoo Deus prepara O futuro Para Abraão Sai da tua terra E eu farei De ti uma grande nação Passado Presente e futuro Através das raízes Pés É por isso Que quando Moisés Chega diante Da presença dele Irmão É palavra Ele olha para Moisés E diz assim Quer saber quem eu sou? Quero Quem tu é? Eu sou Deus De Abraão Futuro De Isaac Presente De Jacó Passado Eu sou Deus Dos teus antepassados Trabalho no passado No presente No futuro E tem mais Tu está fugindo Né rapaz? Fez coisa errada No Egito No Egito Resvalou Teus pés Da posição Eu podia chutar O teu pau Da barraca E botar outro No teu lugar Mas eu quero Tu Vai para Faraó E vai falar O que eu mandar Você falar Aí ó Moisés Moisés Eu tenho língua Pesada Quem foi que fez A língua do homem? Quem foi que fez A orelha? A boca? O ouvido? O olho? O pé? A mão? Não sou eu o Senhor Deus que fez? Quem que está reclamando Que a tua língua é pesada Se foi eu Que botei ela aí Só três entenderam Vou falar Olhando lá para trás Agora É que a minha boca É difícil de falar Quem botou ela aí Foi Deus Desjeitinho É porque a gente Olha muito para outros Ah se eu fosse igual Fulano Se eu tivesse o talento De ciclano Meu filho Se fosse para ser ciclana Tu nascia No lugar de ciclano De ciclano Se tu é desse jeito Tem um jeito Que Deus te usa E eu não estou falando De caráter É porque caráter Ele mata para Jesus nascer Estou falando de talento De talento Ele usa o que tu tem Aqui dentro da presença Meu Deus do céu Agora eu vou acelerar Porque estamos chegando No final Nós somos usados De acordo com o talento Que possuímos Se eu já tenho tudo Que preciso para poder Trabalhar na obra de Deus Se os meus pés Já estão como raízes Fincadas na sua presença Eu começo a perceber Que também é importante Aonde eu estou Fincando estas raízes Quem tu era Dez anos atrás Quem tu era Quinze anos atrás Aonde tu estava Noitada de domingão Uma hora dessas Faltando dois minutos Para terminar a pregação Tinha gente aqui Que tinha saído na sexta Estava voltando hoje Para casa Com a sandália Com a sandália agarrada Na orelha A outra agarrada Na perna A outra bolsa Agarrada na mão Cambaleando Pelo meio da rua A mulher querendo Quebrar madeira Nas costas Dizendo Toma jeito Rapaz É só vim Porque amanhã Tem que trabalhar Tu tem passado Só que olha O teu presente Aqui Satanás É acusador E aponta o dedo Aponta o dedo Dizendo Olha o teu passado Varão Olha de onde Você veio Profeta Olha de onde Deus te arrancou Vaza de Deus Só que Pode olhar De volta Na cara do cão Com a mão dada Ao seu irmão E falar assim É diabo Mas quando a trombeta Tocar Eu vou subir O santo monte E vou ver Cara a cara Quem ele é Olha lá Estão entendendo Levanta a mão Do teu irmão aí E tem mais Diabo Tem mais Tem mais Tu está falando Do meu passado É porque Eu não tenho passado Mesmo não Mas eu tenho futuro Agora que eu ouvi Tu tem passado Porque tu estava com ele Mas tu não tem futuro O teu futuro É largo de fogo Agora esse irmão Que está de montada Comigo Vai entrar no céu Vai pegar Esse peção aqui Estas raízes aí E vai plantar ela Dentro da glória Naquele grande dia Levanta a mão E não abaixa a mão Do teu irmão agora Tem uma graça Envolvendo esta casa Neste momento Eu vim pregar Uma palavra De renovo sim Só que o renovo Tem que ter fundamento Na palavra Então lá vai O renovo é este Fixem as vozes Esperanças e esperanças No céu A tua raiz Está na terra Mas você cresceu Para ir para a glória Para a glória Para a glória Para a glória Renova a tua força Nesse mistério Hoje Renova a tua força Nesta graça Hoje Para não ser técnica Eu vou parar de falar Eu vou parar de falar Enquanto o instrumento Sobe E Deus opera Através das notas musicais Olha a presença de Deus Que vai tomar A ADS Da direita Para a esquerda De cima Para baixo Olha o renovo de Deus Que opera Tem um varão passeando aqui Tem uma bola de fogo Envolvendo esta casa Querem receber renovo Estão preparados Para receber Poder de Deus Querem mais glória Então em nome de Jesus Homem de Deus Mulheres do Altíssimo Grande foi a peleja Para tu entrar aqui hoje Grande foi a luta Para tu estar de pé Na presença É porque tu tem raiz Mas a tua raiz Tem destino final E o destino Não é inferno Destino não é a terra Destino é o céu É o céu É o céu Quem vai entrar Na fenda da penha agora? Eu quero ver Quem está na fenda É o céu É o céu É o céu Amite, Rencho, Rebidagadawa.